Foi-nos feito um convite para pensarmos um bocadinho sobre isto, sobre a política de drogas, a funcionar as políticas de consumo, o que é que falta fazer, qual é a ponta de situação, e o meu objetivo, quando estava aqui a buscar a dar a apresentação, era pensar um bocadinho daquilo que é a minha prática, que eu trabalho em redução de riscos, que é uma área específica de intervenção, como se usam drogas, uma área que aceita o consumo de substâncias como um impacto da existência, uma área mais pragmática, obviamente não é a abstinência, livros de mudamentos morais, e com uma intervenção bastante grande virtual, uma história de uma história muito grande virtual, mas é de tudo que eu venho. Então a minha perspectiva também é um bocadinho esta, como alguém que trabalha em redução de riscos, e também a perspectiva que a Cosme quer, que é a associação que eu represento aqui e no meu trabalho, a visão que eu tenho. E só assim, para também dar um background, muito pequenino, acho que me interessa mais depois pensarmos coletivamente, a Cosme quer, a MoNG, nasceu em 2016, essencialmente nos contextos de festa, ou seja, nós nascemos num festival como uma resposta às pessoas que estavam em situações de crise psicológica, depois começámos a agonorar mais serviços, e hoje em dia, se calhar, sim, a faixa que somos mais, as intervenções com as quais somos mais conhecidos entre várias que fazemos, é o serviço de drug checking, que é a análise química de substâncias psicoativas, e a intervenção em festas. Em 2021, deixámos só de intervir em contextos mais festivos e mais recreativos, e começámos também a intervir com pessoas que usam drogas em situação de maior vulnerabilidade social, CODRA, que chequem nas salas de consumo assistido, uma parte mais comunitária, e tentando ser assim mais abençado. Mas, sobre isso, já podemos falar mais a pouco. Pronto, apresentações feitas. E, quando pensamos no modelo português, e o que a lei de 2002 nos trouxe, normalmente, quando, acontece-me muitas vezes, quando vemos as notícias muito internacionais, ou pessoas que vêm cá, ter assim uma, a premissa ser um modelo inovador, com altos fatores de sucesso, fez história, e foi pioneiro, e, de facto, ele foi isto tudo há 20 anos atrás. Não sei se 20 anos depois, ele continua a ser muito inovador, ou se já é um modelo muito conservador, e que nós não estamos a querer evoluir. Isto porque, claro que há 20 anos atrás, e acho que aí o Luís tem mais para vos dizer do que eu, até porque há 20 anos atrás não trabalhava na área, e há 20 anos atrás, acho claro que foi importante na diminuição dos casos de infecção por HIV, de abandonar um sistema e um modelo que criminalizava o consumo para passar para um modelo mais médico-sanitário, mas 20 anos depois parece-me que não é um modelo que nem responde às necessidades das pessoas atuais, e é um modelo que peca porque continua-se a focar no consumo de drogas única e exclusivamente como uma questão de saúde pública e de ordem pública, continua-se a focar e a centralizar o consumo e, unicamente, os riscos do consumo, esquecendo-se dos benefícios, e continua a não pôr as pessoas que usam drogas no centro da ação, mas sim um ponto de vista muitas vezes que é mais de tratamento, mais médico, com a proteção de risco da ganhar espaço se calhar mais nos últimos anos, mas que o ideal seria evoluir para um modelo se calhar mais aberto e para a regulamentação. Assim, para o que é que, na nossa perspectiva, deveria mudar, na maneira como olhamos para o consumo de drogas, é abandonar unicamente esta lógica médico-sanitária em que o consumo é exclusivamente ligado a questões da saúde e abordar o consumo de drogas como uma questão sociocultural, perceber que os consumos de drogas, além, podem implicar questões de saúde, mas têm a ver com a expressão individual, a autodeterminação, o direito das pessoas a alterarem o seu estado de consciência, uma expressão cultural, e que muitas vezes podem também trazer benefícios, não esquecendo que eles trazem riscos, obviamente, mas abordá-los também de uma perspectiva, então, mais sociocultural, e, por isso, desfocalizar unicamente dos riscos e passar a falar dos benefícios. Eu, como vos disse, trabalho numa área que se chama redução de danos e minimização de riscos, redução de riscos e minimização de danos, não a digo tantas vezes, então, mas que, na realidade, na Cosmica era o que lhe chamamos de redução de riscos e maximização de benefícios. Por isto, porque quando só falamos sobre riscos, há uma palavra também menos realista, menos pragmática, porque desconsidera o prazer, desconsidera os benefícios que as pessoas têm no consumo de drogas. e, muitas vezes, afasta as pessoas que usam drogas das intervenções, a informação não é objetiva e passa a ser unicamente moralista, porque, obviamente, as substâncias têm um risco, o consumo de substâncias tem um risco, mas, primeiro, a percepção de risco é uma percepção subjetiva, ou seja, há um risco, quando falamos de drogas tendemos a olhar para o risco como um ponto de vista unicamente das questões farmacológicas, não é? Há substâncias mais perigosas por outras, porque fazem isto até a determinada molécula, são mais aditivas, são mais isto, fazem isto ao corpo. Mas o risco é uma percepção social, construída com bases de preconceitos, e o preconceito sobre o uso de drogas também existe. Por isso é que nós não consideramos errado ontem bebermos uns copos todos ontem à noite, mas se tivéssemos todos cheirados umas linhas de copo em público, se calhar haveria mais desconforto. Mas é isto, na prática, abandonar unicamente, obviamente, que assumir os riscos e falar sobre eles, mas numa perspectiva da valorização do prazer e dos benefícios. Até porque o que os estudos nos indicam é que o consumo de drogas também traz benefícios às pessoas, por exemplo. Houve um estudo feito com pessoas que usam drogas em ambientes de chemsex, que é o consumo de substâncias em práticas sexuais, muito feito por homens que fazem sexo com homens, com o que relatou, acompanhou-se 714 de homens que fazem sexo com homens, em dois grupos de controle. E o grupo que consumia substâncias revelava o que consumia, revelava menos percepção de estigma, mais integração, mais coesão de grupo e mais uma autoestima maior do que o grupo que não consumia, porque muitas vezes o consumo de substâncias também está associado a momentos de conexão, de bem-estar, de prazer associado, e isso não pode ser desvalorizado. O que não pode também ser desvalorizado é que não é só consumir drogas que metem as pessoas em risco, muitas vezes é em que forma é que eu as consumo. Se a droga é ilegal ou ilegal, eu vou correr riscos diferentes, porque se eu tenho que ir ao bairro comprar e se a polícia vai abordar, se as drogas, se eu sei que estou com um pouco de tabaco, se eu sei que está lá e se estou a consumir, é diferente de quando eu fumo cannabis e não sei se estão lá canabinoides sintéticos ou não. Da mesma forma que se eu tenho casa, se não tenho casa, se eu sou uma pessoa branca, se eu sou uma pessoa negra, se eu sou uma mulher a consumir drogas, se eu estou sozinha ou acompanhada, ou seja, muitas vezes o contexto é um fator de risco muito mais do que a substância em si. E isto leva-nos a uma premissa que é o proibicionismo em si cria riscos no consumo de drogas, mais ou tanto como o consumo per si. E então a perspectiva é que o proibicionismo não... A falência do proibicionismo está mais que provada, não é? É o grande mal. É as... E aí é só, tudo legalizado, acabava isto até porque é desrolar. Isto é... Não, não, mas é... Mas é um caminho... Ou seja, há... A regulação das drogas é o caminho, é a solução, obviamente, não é o único... Ou seja, não é... Mas de todas. Sozinha. É, sozinha. É, se calhar não é o único. Mas de todas, é de todas. Sim, sim. Acalá o que é a perspectiva. Acalá o que é a perspectiva. Também não há drogas boas e drogas más, não é? Não há umas drogas que fazem melhor que as outras, não há drogas leves e duras, a comunicação social perpetua muito o estigma. Mas, na realidade, a cannabis não é mais leve que a cocaína. Depende como é que eu a uso, em contexto de uso, como é que eu tenho acesso, como é que é a minha vida. Portanto, o que torna uma droga leve ou dura não é a farmacologia dela. E é isto, é, a regulamentação de todas as drogas será o caminho, a regulamentação da distribuição, da produção, mas também pensar em formas alternativas que não exigem só, por exemplo, vender drogas. Pode haver alternativas, por exemplo, a descrição de hidrina medicalizada e por aí. Mas eu acho que a regulamentação é a solução, sim, a regulação é a solução, sim, mas não pode funcionar de uma forma isolada, não é? Ou seja, temos que regular, mas temos que continuar a ter serviços para as pessoas que usam drogas, porque vai continuar a existir problemas associados ao consumo de drogas, como existe hoje em dia com o tabaco e com o álcool e com isso, tudo isso é drogas. Claro, há problemas que podem ser minimizados, mas é importante mesmo continuar a intervir. E nessa intervenção e pensar, eu se calhar posso fazer agora aqui em parênteses, não combinado, e passo depois ali e volto ao jogo. Mas, quando pensamos o que é que é preciso fazer para intervir com pessoas que usam drogas, a primeira coisa, com menos minha perspectiva a fazer é, pôr as pessoas que usam drogas a decidirem o que é que é preciso fazer para elas e não pôr gabinetes e técnicos que não usam drogas a decidirem, ou seja, chamar as pessoas à ação. e chamarem a pessoa nociente e a pessoa ser o protagonista e não o alvo da intervenção. E agora calmo-me um bocadinho, se calhar, depois já retomo. João. O que passa daí? Ok, então bora lá. Sim, concordo com tudo o que dizes. Não sei porquê, mas concordo com tudo o que dizes. Eu não tenho apresentação, mas trago aqui umas notas. E que desafios traz a atual política de drogas? Sim, eu acho que é necessário garantir uma efetiva descriminalização e que, para tal, importa promover e envolver a participação ativa das pessoas que utilizam drogas na definição de políticas públicas e nos programas que a CIA dizem respeito. Portanto, se realmente as pessoas que usam drogas não estiverem envolvidas na própria construção dos projetos e serviços que são direcionados a eles, provavelmente estas respostas não vão ser adequadas às suas necessidades. É também preciso valorizar e reconhecer a experiência das equipas que trabalham no terreno enquanto ao desenho das respostas que vão desenvolvendo. Olhar também de uma forma crítica e pragmática para a complexidade do fenómeno do uso de drogas e questionar o modelo proibicionista, que são as comunidades que estão encarceradas pelo tráfico ou uso de drogas, porque não temos dados relativos a minorias de pessoas que usam drogas, onde estão as vozes destas pessoas, como são representadas as comunidades migrantes, que cada vez, pelo menos lá em Lisboa, na zona da Mouraria, cada vez nota-se que há um crescente maior destas comunidades migrantes que usam drogas, que já vêm dos seus países a usar drogas, que já passaram por vários países da Europa, que fazem estes trabalhos sazonais da apanha da fruta, e portanto vão consumindo por outros países da Europa e vão chegando a Portugal e que já continuam a consumir também. Há que repensar também o modelo de financiamento das equipas de redução de danos em Portugal. Os financiamentos nunca são a 100%. Os financiamentos incluem poucos recursos humanos para as equipas. Estas equipas com poucos recursos humanos entram em desgaste muito rapidamente, os burnoutes são constantes nas equipas de redução de danos, e portanto, se calhar temos que pensar isto de uma forma diferente. Acho que também é preciso promover uma estreita colaboração com o ICAD, com as organizações da sociedade civil, e comunidades na co-construção de políticas e serviços dirigidos a pessoas que utilizam drogas. Promover a sensibilização junto dos vários atores sociais, serviços sociais e de saúde, sistemas de justiça, sociedade civil e decisões políticos. Muitas das respostas que a sociedade civil tem não são adequadas às pessoas que utilizam drogas, os hospitais não são friendly das pessoas que usam drogas, a justiça não é friendly das pessoas que usam drogas, e portanto, a polícia não é friendly das pessoas que usam drogas. Portanto, tem que haver aqui alguma discussão em volta disto também, ou os serviços se adequam realmente às necessidades das pessoas que utilizam drogas, ou vamos ter que pensar, se calhar, provavelmente, em fazer serviços para estas pessoas, para que elas se sintam bem, e que não cheguem ao estado em que chegam, porque têm medo de ir a um hospital, porque não querem lá ir, porque vão ser discriminados, vão ser maltratados, porque eu cheiro mal, porque não tomo bem há muito tempo, e depois hoje não me querem lá porque eu cheiro mal, quer dizer, se as pessoas estão na rua, é claro que não têm onde tomar bem, é claro que cheiram mal, mas não é por isso que as vamos deixar de atender. Isto está sempre a desligar, não sei o que é. A implementação de novas respostas baseadas na evidência científica, e que visem a melhoria da prestação de cuidados de saúde, e a qualidade de vida das pessoas, das comunidades de pessoas que utilizam drogas. Tais como programas de prescrição de heroína, medicalizada, ou programas de buprenorfina de baixo limiar. Normalmente a buprenorfina é passada nos CATs, por acaso, a gente no memoraria já tem médicos psiquiatras que conseguem fazer esta prescrição de baixo limiar, mas se calhar isto tem que ser alargado por outros serviços, e só o nosso é muito pouco, não chega. Até para facilitar o acesso a estas medicações. Por outro lado, enquanto a metadona é uma terapia de substituição que é fornecida gratuitamente, a buprenorfina tem que ser comprada. E portanto, acho que também não faz sentido haver umas terapias que são gratuitas e outras que se têm que comprar na farmácia. E depois também não são assim tão baratas. Pode-se explicar o que é que é a buprenorfina? Só por aqui não... Como? Explicar qual é que é a diferença entre uma e outra. A buprenorfina? Sim. A buprenorfina tem várias formulações, e tem umas que até têm naloxona, outras que têm naloxona. A buprenorfina é uma substância que não é parecida à metadona, mas é idêntica à metadona, que serve para a pessoa não ter o síndrome de abstinência quando toma esta medicação. Resumindo, portanto, alguém que esteja dependente de heroína, que queira parar de usar heroína, ou terá duas opções, ou irá para a metadona, ou irá para a buprenorfina. Posso acrescentar uma coisa? Sim. A questão é que nós tendemos a ver, que eu tenho a maneira de abordar as drogas como uma resposta única. A metadona resulta para toda a gente e não resulta, ou seja, para certas pessoas pode resultar metadona, outras por buprenorfina, outros pode não resultar nenhuma delas, e daí a questão da heroína, por exemplo, vitalizar, por aí e fora. Assim como o que acontece hoje em dia, que existem duas formas na redução de risco desta questão da metadona que tem, da metadona de baixo lineado, em que a pessoa não precisa de estar abstinente de consumos, ou seja, pode continuar a consumir quer heroína, quer outras coisas, que é uma coisa moralista também do nosso sistema. E depois existe outra, que é a metadona de alto lineado, onde se empadra a de cocaína, que é, as pessoas têm de estar abstinentes, por exemplo, de cocaína, para poderem levar a metadona para casa, sempre que a metadona não interfere em nada com a cocaína, só com a heroína. E o que se quer também, que haja uma resposta de baixo lineado, porque são de riscos, também do atropelho de fome, por isto. Nós temos um sistema ainda que vê o consumo de drogas de uma maneira, porque o caminho é a abstinência, de tudo, não é? Pronto. Mas, e daí dá-se respostas alternativas, porque as pessoas são todas diferentes, que resultam para um, mas não resultam para outro. Desculpa, João. A implementação de novas respostas, baseadas na evidência científica, e que vizem a melhoria da prestação de cuidados de saúde, e da qualidade de vida das diversas comunidades das pessoas que utilizam drogas. Tais como programas de prescrição, ah, isto já vos tinha dito. Refletir sobre a possível regulamentação das substâncias. Eu gosto-me deste tema da regulamentação das substâncias, e gostava que, antes de me reformar, que há de ser daqui a 12 anos, não, o meu primeiro objetivo quando entrei para o gado foi que o gado tivesse uma sala de consumo assistida e este está concretizado. E, entretanto, fui criando outros objetivos, e um desses meus objetivos também é que haja a possibilidade de regularmos as substâncias. a regulação das substâncias não implica a legalização de todas estas substâncias, porque, provavelmente, há de haver substâncias no mercado, não sei se aí já estou todo mundo de acordo contigo, porque as drogas são... provavelmente há de haver umas substâncias tão más que não podem ser legalizadas. E, portanto, até aquilo que eu também acho é que se tivermos um conjunto de drogas legalizadas, provavelmente as pessoas já não precisam de consumir aquelas que não prestam. Portanto, provavelmente o leque de drogas que se legalizar deveria ser o suficiente para que as pessoas não procurassem drogas que não fossem boas. Também, falando um pouco sobre os pares, acho que os pares são muito importantes nas equipas de redução de danos. Acho que é estas equipas multidisciplinares com a experiência dos médicos, a experiência dos enfermeiros, dos assistentes sociais, os técnicos de redução de danos e dos pares, que conseguem realmente fazer uma super intervenção para com estas pessoas que utilizam drogas. E os pares trazem uma mais-valia, que é a sua experiência de vida, a sua experiência pessoal e que pode fazer que esta junção com o saber das equipas possam realmente desenvolver no seio dos serviços de redução de danos uma resposta mais adequada às pessoas que utilizam drogas. Ainda bem que já se começa a ver que o ICAD patrocina financiamento para os pares. De qualquer das formas, acho que os pares ainda estão vistos perante estas equipas de redução de danos como um trabalho menor. Não é alguém que está à altura do médico e se reflete-se depois nos ordenados, e se reflete-se depois nas tarefas que têm para fazer. E, portanto, há que haver aqui não vamos desigualar, não é? Os pares não querem ser enfermeiros nem querem ser médicos, assim como os vice-versa, mas que realmente se consiga olhar para os pares como realmente uma peça importantíssima nestas equipas que trabalham com pessoas que utilizam drogas. e acho que é por aqui. Posso... Como foi? Vaz e... Está bom. Boa. Olha, então, João, nós, isto assim, para poderes usar, somos de organizações diferentes, somos camaradas há um tempo de luta e é fixe não prepararmos muito a apresentação. Pronto, e estava aqui a pensar que o João focou em que vai para o que eu vou falar e que se calhar vou falar menos sobre eles. Mas, passando agora, ou seja, pensando que o modelo de... Há porinho não nos disse uma coisa e estava ali ao filho de João e queria reforçar o que é. O meu português continua a ser um modelo que, apesar de ser inovador, é previsionista. No sentido em que há uma obrigatoriedade, por exemplo, das pessoas que são apanhadas com determinada substância e serem apresentadas a uma comissão que vai decidir sobre o seu grau de risco. Não há autodeterminação e não há lugar a autodeterminação sobre a pessoa que usa drogas de decidir o seu tratamento que está no centro da ação. E continua a existir em Portugal resquícios deste modelo previsionista e moralista quer pela violência sobre as pessoas que usam drogas que nós vemos por parte da polícia, quer por narrativos que vemos atores políticos a ter sobre uma reviravolta e de repente uma voltada a criminalizar o consumo de drogas com um discurso perigosíssimo. Quer mesmo pelas abordagens que temos que são unicamente focadas na abstinência e neste moralismo sobre o consumo. E por isso também acho que a redução de risco que é uma intervenção que aceita o consumo de drogas como parte da existência que não demoniza este consumo e que respeita são as pessoas que querem decidir e que querem fazer com a sua saúde com a sua vida e serem os agentes principais é um dos pilares grandes e vamos falar agora do que é que falta na intervenção sobre drogas. E a primeira coisa que falta é dar sustentabilidade às informações. Neste momento o modelo principal financiador dos projetos de drogas em Portugal é o ICAP Instituto dos Comportamentos Aditivos e de Tendências que é que tem a tutela das drogas em Portugal e quem financia a maior parte das ONGs trabalham em produção de riscos porque o Estado também não tem serviços de produção de riscos só tem muito poucos serviços de produção de riscos tem serviços de tratamento a parte da prevenção e não tem todos os serviços de tratamento a parte da prevenção e da produção de riscos normalmente são o terceiro setor é executado. Estes financiamentos são financiamentos muito precários quer porque eles são a 24 meses ou seja com ciclos muito curtos e o que nós pretendemos e para nós seria o futuro é abandonar estes ciclos curtos de projeto de uma coisa muito experimental que estamos sempre a precisar de fazer candidaturas sempre a romper a relação de confiança que se tem com as pessoas que usam drogas e passar para uma lógica de serviços de produção de riscos e de programas modelos estruturados a longo prazo permitam solidificar as equipas solidificar a relação mas também com uma atualização de orçamentos só para vos dar conta as equipas de rua e de Lisboa não são o orçamento que têm para fazer o serviço não é atualizado há 15 anos ora as pessoas não podem receber o mesmo que recebiam há 15 anos atrás o gasol não está ao mesmo preço portanto o mesmo acontece no Porto o mesmo acontece em outras equipas em Portugal ou nós produzimos serviços que se deu agora por exemplo as carrinhas da Metadona que são uma resposta essencial tem 1800 utentes reduziram para metade do horário ou nós produzimos horários e serviços ou nós produzimos equipas ou põe-se em causa a segurança quer que têm suprido os serviços o outro das coisas que acontece é que há uma discrepância regional por exemplo a sala de consumo assistido de Lisboa tem um financiamento diferente da sala de consumo assistido de Porto e não tem a ver com o número de pessoas que lá trabalham a colega de sala de consumo do Porto não pode vir hoje porque estava bem então desculpa e pediu-me para referir isso não tem a ver com o número de pessoas nem que lá trabalham nem o número de pessoas que existe com as candidaturas só lá existe só existe salas de consumo neste momento uma no Porto está a abrir agora uma candidatura com uma móvel no Porto portanto em princípio vai haver tudo mas existe uma móvel e em Lisboa existem três salas uma sem financiamento não tem financiamento é uma sala ou seja não existem respostas o Alentejo não tem respostas o interior não tem respostas e nas ilhas também não deve haver não há não há não sei se há questão de recursos por isso mas existe uma discrepância nos orçamentos e existem linhas de financiamento que nunca abrem por exemplo a intervenção em contos recreativos que é uma das intervenções que a gente faz intervenção em festas e em pessoas que são as drogas mais em contextos de lazer há uma linha de financiamento para Lisboa ou uma linha para Viseu o Porto que é uma cidade bastante cosmopolita e como a noite e com consumos associados não tem linha de financiamento há anos ou seja não há respostas para o Porto portanto é preciso também diversificar as respostas e acima de tudo torná-las sustentáveis neste momento as equipas de riscos temos muitas pessoas em burnout muitas pessoas em situação muito precária técnicos que são especialistas e que têm anos de estudo sobre a produção de riscos paz em condições de trabalho quer pelas equipas estarem subdimensionadas quer por esta questão dos ciclos curtos que coloca sempre as pessoas numa questão precária e nunca saberem quando é que termina o seu contrato nunca saberem se vão ter trabalho daí em dois anos ou quatro anos e portanto precisamos rapidamente de rever este modelo de financiamento enquanto também não é um modelo em que se é o Estado contratar ou por outras organizações então o contrato de uma forma responsável só assim para terminar os financiamentos são 80% ninguém financia 80% das câmaras dos hospitais não é? não há 20% que o hospital tem que autosfinanciar mas a redução de riscos há 20% do nosso trabalho que tem de ser ou as câmaras municipais que não são muitas as que apoiam ou fundos próprios das ONGs como se sabe estão sempre em situações precárias não são propriamente não há uma cultura de mecenata em Portugal em que se tem um imenso dinheiro portanto é isto os financiamentos têm de ser a 100% apesar de estarem já preconizados não são e têm de ser contínuos e sujeitáveis outra das coisas que frustracia só para não alongar era porque também precisamos de mais respostas e estas são algumas respostas que nós elencámos eu queria partilhar com vocês ontem foi a Vida Internacional de Sensibilização para a overdose e este respeito a Cosmica Ero dá a crescer Américos no Mundo a Vitaia a Águas do Pinhal as Manas o Grupo de Arte uma data de coletivos que trabalham essencialmente em Lisboa Amador e Sosso juntou-se e fez uma carta que enviamos ao Ministro da Saúde ao Ministro das Finanças às Câmaras Municipais aos Presidentes das Juntas de Serreio do Dia a reivindicar melhores políticas de produção de riscos nas pessoas que diria que esta carta se pode estender a nível nacional faltam muitas questões regionais e esta ausência de respostas é algumas questões e trazíamos algumas das políticas e das medidas que nós achamos que fazem falta e que são insuficientes uma delas é mais talvez consumo assistido não só para o consumo injetado mas para o consumo fumado que hoje em dia é uma tendência e uma expressão cada vez maior e que é uma redução de dano e que é uma redução de dano outra é a distribuição a comunidade de maloxona de uma forma mais persistente a maloxona é um antídoto para a erudina basicamente assim o consumo de drogas é hipercomplexo precisamos criar respostas para a comunidade mas eu disse aqui há mais precisamos criar respostas para mulheres que usam drogas para mulheres em situação vulnerável para pessoas racializadas para pessoas migrantes com pessoas técnicas e uma equipa técnica com diversidade também e que respeite os horários as diferenças culturais destas pessoas outras das respostas que reivindicamos são habitação que respeite o uso de drogas que respeite é uma prática em Lisboa sempre temos que dizer há alguma mudança mas muitas vezes um dos critérios para a assistência de habitação é a pessoa ficar abstinente ou é uma pescarina derrada na boca na rua é preciso de uma casa é preciso de uma casa mas tem que ficar no vestimento e não é e é um construção moralista precisamos de mais respostas de housing first precisamos de educação de pares que seja paga ou seja precisamos de valorizar a carreira de educação de pares que é o que o João é e precisamos de pagar também aos pares convenientemente e quando pagamos quando fazemos por exemplo funções ações precisamos de haver uma bolsa de pares em que as pessoas sejam paga para estarem ali como eu sou paga para estar aqui para ter o meu trabalho mas que as próprias pessoas que precisam drogas também possam ser valorizadas o seu tempo que dedicam à sua capacitação à sua formação precisamos de horários mais alargados não existem respostas noturnas para as pessoas que precisam drogas as pessoas que precisam drogas devem usar drogas das 9 às 5 e depois disso não se usa drogas não se usa drogas também ao fim de semana porque não há orçamento para respostas portanto precisamos de horários alargados precisamos de espaço onde as pessoas possam só estar as pessoas não precisam só drogas e precisam drogas e também por várias coisas durante o dia além do seu consumo e não existem espaços ou existem pouquíssimos espaços onde as pessoas possam estar e precisamos de mais serviços de drug checking o drug checking é um serviço de análise de substâncias psicoativas portanto as pessoas fornecem uma amostra e sabem o resultado é um serviço previno a ver dos mas isto também dá de pedir às pessoas de saberem o que é que estão a consumir e de... e de... e de... e de... o drug checking existe um serviço fixo que o POSMICARE tem em Lisboa é o único no país em que está aberto duas vezes por semana e... eu estou de Alvão só podem consumir em Lisboa só há um 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 infelizmente e existe o drug checking existe neste momento um serviço aberto permanentemente em Lisboa e existe nas salas de consumo assistido em Lisboa uma vez por mês que é uma resposta muito precária e que ajuda monitorizado o que é que as substâncias têm não ajuda a dar uma resposta que é tipo às drogas só lá vamos uma vez por mês e precisamos de um serviço de check-in nacional e que no fundo não é preciso descentralizado de uma forma em que há um laboratório em cada cidade precisamos de um serviço que cubra o presentório nacional e que é resposta principalmente com o aparecimento de novas substâncias psicoactivas os canabinoides sintéticos e os opioides sintéticos como o fentanil os nitazenos que cada vez mais vemos aparecer na Europa que matam milhões de pessoas por todo o mundo e que felizmente em Portugal parece que não chegaram cá da forma não regulada ou seja há fentanil escrito mas que não entrou ainda neste mercado de drogas não reguladas e nós vamos a saber de quando é que vai ser e a única forma de antecedermos isto é com o serviço de drug checking permanente a funcionarem rápido e a detectam rapidamente pronto vou-me falar e vou só fazer o apelo que é esta carta está aberta para subscrição neste momento acho que tem mais sem assinaturas quem quiser talvez que há de saúde porque sou uma pessoa tecnológica mas quem quiser também está nos instagrams das organizações todas e assim alguns de vocês calhar receberam por e-mail quem quiser subscrever está aberta e pronto acho que era isso obrigado então o meu nome é Luís Mendão trabalho há 25 anos numa organização que se chama GAT mas trabalho na área das políticas de drogas além de ter sido consumidor no final dos anos 70 portanto foi-me à minha idade e tenho refletido e trabalhado muito sobre isto e gostava de dividir isto primeiro queria agradecer a presença no domingo de manhã isto é sempre é sempre complicado e agradecer também a todos mas também à Catarina e à Isabel porque me parece que é importante fazer uma questão que me parece do ponto de vista política é importante a situação dos consumos em Portugal tem sagrado e neste momento é alvo de todo o tipo de notícias de especulação de demagogia de preocupações que têm todo o sentido etc e portanto era bom que tentássemos ver o que é que é mais urgente e mais prioritário e o que é que pode ser uma reflexão com mais uma visão para o futuro e eu diria que às vezes o meu coração balança entre a revolução e o reformismo e portanto não acho que sejam incompatíveis embora não sejam sempre coincidentes nessa questão e uma das questões porque estamos e agradecer ao bloco o convite é a questão do proibicionismo como resposta num contexto de esquerda e não exclusivamente nas drogas também na questão das pessoas que fazem trabalho sexual na questão dos migrantes onde temos e muitas outras e a primeira questão é dizer que do ponto de vista da espécie humana o consumo de substâncias que alteram o Estado como é que isto se diz consciência é tão velho como a humanidade a sexualidade também é tão velha como a humanidade se não não tínhamos também humanidade e as pessoas também sempre se mexeram de um lado de uns sítios para os outros independentemente depois das fronteiras que se criaram portanto também faz parte da humanidade e julgo que em Portugal e provavelmente em todo o mundo na esquerda houve uma divisão entre uma esquerda que considerava que quando a gente fizesse a revolução socialista todos estes problemas que resolviam e tínhamos um mundo perfeito e nunca mais nos chateávamos com que visíssima nenhuma que também seria um bocadinho uma chatice tipo o céu dos cristãos mas julgo que isso foi evoluindo também falando tenho amigos muitos amigos no PCP julgo que há uma área minoritária infelizmente que começa e que já se fala destas questões há algum tempo dentro do Partido Socialista dentro do Partido Comunista e mesmo dentro do Partido Socialista a tensão entre as duas visões tem sido permanente a questão das reformas e da revolução são questões em que os os agentes políticos têm sempre o medo da das maiorias e dos resultados eleitorais e julgo que um dos desafios é perceber como é que se num sistema como o nosso eleitoral não é democracia direta é democracia representativa etc como é que podemos trabalhar para construir maiorias até onde é que podemos ir em vez de fazermos apenas testemunho ver se conseguimos criar condições para isso e dou um exemplo fui o ainda sou o coordenador nacional para a iniciativa cidadã para a regulamentação da canábis onde tentámos abrir o leque de setores que poderiam subscrever esta coisa isto tem sido um trabalho muito desgastante cada vez que a gente chega que há uma maioria de esquerda no parlamento a gente começa ao trabalho e depois ou cai o governo ou não sei o quê ou o diabo a sete etc e já duas ou três vezes pareceu que estávamos no ponto e agora voltou para trás e devo dizer que os meus amigos de direita a favor da regulamentação me disseram Luís durante este tempo do governo da AD não mesmo nós não vamos avançar porque não há coisa no entanto parecia-me interessante até para chamar a atenção de quem está ou onde que houvesse uma iniciativa do bloco nesta legislatura para propor a questão da legalização da canábis a legalização da canábis espera olha em 1974 quando falavam da legalização da canábis não, não, não primeiro a heroína que é um tal problema verdadeiramente que a idade a gente fica um bocadinho mais socialdemocratas e outros ainda mais conservadores e por aí fora e pelo menos ter um passo que não é o essencial mas na discussão que a regulamentação e a legalização e as formas de legalização deveriam incluir todas as substâncias que as pessoas estão a usar e dentro da liberdade também de cada um mas não me queria alargar nisto acho que no Parlamento Europeu eu já fui assessor de um deputado radical em 1992 ou uma coisa assim onde se fez um relatório sobre os custos do proibicionismo e acho que há uma margem que também aí se deveria concentrar no entanto isto são a história da mudança mais geral eu penso que há passos que se podem defender e tentar dar e também tentar construir maiorias e as maiorias neste caso podem ser a nível nacional e teríamos que encontrar maiorias no Parlamento podem ser maiorias mais setoriais ou locais por exemplo há um movimento interessante mas as principais metrópoles portuguesas não são governadas assim por gente muito progressista que é um movimento de cidades onde há uma série de experiências e por exemplo a legalização da canábis em determinadas cidades como Zurique e uma série de outras avançou fora de um contexto nacional que não era possível e portanto avançou para aí pode ser que a esquerda se entenda as eleições municipais já não estão muito longe e julgo que uma maioria de esquerda na Câmara de Lisboa era possível desejável e que não repetíssemos ficar lá o Moedas ou outro também dado este recado há uma questão que me parece que tem sido por João Foucault que tem sido deixada para trás há demasiados anos nós fizemos uma conferência há 10 anos com ainda o Jorge Sampaio vivo na Câmara na Assembleia da República onde se deu uma recomendação que era todas as substâncias que são usadas para tratar questões relacionadas com dependência e abuso de drogas devem ser gratuitas e nós temos regimes diferentes para diferentes substâncias e fazemos com que por exemplo a tal buprenorfina que é uma prima que é uma prima há algumas pessoas que usam drogas e como eu também utilizei usei as três para ver como era para mim a heroína dá um prazer enorme durante o tempo depende de como é que a gente depois faz aquela coisa metadona não dá prazer de porra nenhuma mesmo embecerramento total quer dizer que tu não ficas com o síndrome de abstinência mas prazer é que não a buprenorfina ainda está ali um bocadinho não no meio está mais chegada à metadona mas apesar de tudo podia ainda dar prazer e na verdade também só se usa em comprimidos e eventualmente a buprenorfina injetável podia ser dar mais prazer mas tem que ser usada em doses diferentes daquelas que são usadas na medicina para os doentes portanto este objetivo de termos as diferentes opções e de alargarmos as opções como tu disseste porque temos há substâncias há estudos clínicos em seis clínicos que demonstram a superioridade de outras fórmulas de tratamento versus aqueles que temos em Portugal e portanto não há nenhuma razão para que estes medicamentos não sejam aprovados em Portugal e usados em Portugal a segunda questão é nós fizemos um movimento que se chama mais participação melhor saúde onde a caso que é a organização dos consumidores participa e participou desde o início e que diz e que diz que a participação das pessoas é essencial para as respostas de saúde e outras mas estamos aqui só no domínio da saúde e a questão de a lei da participação em saúde foi aprovada em 2019 cinco anos depois não está regulamentada aliás a lei do esquecimento que permitia às pessoas que curaram o cancro e a pessoas de VIH que a gente agora está condenados à vida eterna poder aceder a créditos a créditos geralmente é para habitação mas para outros créditos sem penalizações brutais também ainda não está regulamentada e portanto isto da profissionalização e da progressão de carreira dos pares formados com capacitação com uma série de percurso profissional etc e dou o exemplo do João eu apanhei o João depois de uma recaída e depois ainda teve outra e neste momento a recaída dele é só com a X e é o coordenador do do serviço do inmoraria e há outros casos ora o João está a trabalhar conosco há 12 anos e os financiamentos que nós temos para as habilitações literárias do João é sempre salário mínimo e já é e já é sorte de aceitarem que o possa ter a questão do drug checking é um escândalo ou seja nós temos drogas de rua que as pessoas não têm nenhuma maneira de saber o que lá está e o drug checking devia ser um serviço complementar nos sítios com a certeza que se calhar nas terras do burro não é possível criar uma equipe para fazer drug checking mas deveria haver maneiras de podermos perceber a evolução destas questões e eu devo dizer não sei conheço menos o porto e também conheço menos braga tenho grande tenho grande admiração pelo porto e pela história do porto nesta e noutras áreas não sei como é que a coisa se pode organizar mas eu acho que nas metrópoles era muito importante que este problema dos consumos nas metrópoles e não só mesmo nas grandes metrópoles fosse objeto de alguma consensualização à esquerda e eventualmente também com os liberais mais à direita e não sei o quê porque eles ainda dizem essa questão outro problema nós não temos cachimbos virando droga não há epidemia de 1980 a 1990 da heroína foi substituída pela epidemia não digo epidemia no mau sentido é porque se generalizou do crack que é a cocaína dos povos digamos assim e portanto muitas vezes as equipas se não têm nada para entrar em diálogo e oferecer disponibilizar coisas que as pessoas precisam é um problema ou então agora o ICAD diz que a gente pode meter dentro daquele orçamento que não é atualizado há 15 anos e dizer olha ponho aí 2 mil ou 3 mil euros para comprarem os cachimbos ou seja é reduzindo de uma coisa que de maneira nenhuma estica para aquilo que são as necessidades de manter uma equipa e de atualizar os salários etc que nos dizem que é a hipótese que tem uma maneira de sair daí eu estou mesmo a terminar e aquilo que gostava ainda de dizer é que eventualmente haver um mínimo um pequeno grupo inicial de trabalho para acompanharmos à esquerda o que são estes que poderão ser estes próximos 5 anos etc que me faria sentido e até eventualmente acrescentando uma dimensão europeia que me parece fazer sentido porque tem havido também algumas questões que têm sido levantadas e que têm feito passos noutros países na canábis a quase da Alemanha que também digamos se refeixou de alguma maneira o caso de os programas de heroína medicamente assistida e de uma série de outras coisas importantes que têm havido na Bélgica na Alemanha na Suíça mas logo a Váquia e mais numa série de países acho que fariam sentido os nossos ines espanhóis também têm coisas bastante interessantes e portanto é dizer que estamos muito cansados sobre no meu caso 45 anos ou isso a trabalhar nesta área acho que conseguimos coisas eu sou um defensor da reforma feita em 95 que na verdade começou em 95 devo dizer que me parece que o Jorge Sampaio foi mais essencial na reforma que qualquer outro político da altura isso às vezes é esquecido também foi ele que fez a primeira coligação para a Câmara de Lisboa portanto tinha aqui uma pequena homenagem ao Jorge Sampaio obviamente isto é um aspecto o governo da sociedade tem muitas outras coisas para além disso mas acho que tínhamos aqui uma margem para podermos trabalhar muito obrigado agradeço muito obrigado Apoiado no modelo mais recente da Alemanha, em Cipriota, que é dentro da minha história de modelos existentes, ainda não foi agendado, de facto, mas ele já está agendado e, portanto, o reto que fizeste, acho que é importante para nós podermos continuar a ser despicaçados para todas as legislaturas, acho que temos feito e bem, porque é importante manter o tempo em cima da mesa. E depois queria só ouvir um pouquinho. Sobre a questão do drug-checking, porque eu acho que é uma parte que normalmente, a nível parlamentar, quando se discute questões relacionadas com o drug-checking, fica um bocadinho de fome, eu tendo a achar que a discussão sobre o drug-checking vai sempre dar as discussões que não têm nenhum interesse, não é? O que é que é o drug-checking? Como é que, do ponto de vista emocional, vocês viram de modelo, se é um estressado do cidadão, se é outro problema? O que é que vocês acham? Deixa-me só ir, antes, aquilo que estavas a dizer sobre a maneira como as pessoas encaram o drug-checking. Obviamente, em primeira análise, o drug-checking é uma resposta para as pessoas que usam drogas e assim o deve ser. Mas também há uma resposta, por exemplo, para as equipas dos hospitais, que quando chega alguém, saberem o que é que efetivamente, e não terem que estar à espera, e para as equipas estarem preparadas, mais do que a emergência em si, para se saber o que é que... E não deixa de ser uma resposta de monitorização. E monitorizar, às vezes, tem um lado meio perverso, que também leva a mais previsionismo, mas, por exemplo, também leva a estar mais preparados. Por exemplo, neste momento, em Lisboa, no resto do país não, mas em Lisboa, se chegar cá a Fontanil, em um mês, nós sabemos, pelo menos. A PJ pode não apanhar. Ou seja, nós sabemos porque estamos lá a testar. Agora, precisamos de um mês. Se calhar não deveria ser preciso um mês, porque é o mês morre em Dublin, em novembro do ano passado, morreram 40 pessoas em dois dias com 90 zenos. 40 pessoas. Ou seja, nós não queremos isto acontecer cá. E isso preocupa-nos. Como é que implementamos? Portugal é pequenino. É fácil implementar um serviço de drug checking centralizado numa cidade, ou em duas cidades do país, em que haja transporte das substâncias. O problema é que a legislação em Portugal... Há um problema de lei, que é a legislação prevê o serviço de drug checking como um serviço, há 20 anos, como um serviço experimental e é muito associado aos contextos recreativos. Na pandemia, nós tivemos uma autorização especial, até à pandemia, para saberem, nós não tínhamos autorização para fazer drug checking, por exemplo, em salas que fosse uma existida. Era proibido. O que é completamente antagónico, perverso a tudo. Mas, como o nosso financiamento era associado às festas, só podíamos fazer drug checking ou num sítio fixo, em Lisboa, que as pessoas mais vulneráveis não o acedem por falta de recursos e barreiras, ou nas festas, portanto, as pessoas que usam drogas e que mais morrem com drogas, mais vulneráveis, não podiam aceder. Na pandemia, abriu-se esta situação. Uma das coisas é mudar a lei, que é, tem que ser permitido o transporte de substâncias para estes serviços. Há países que se enviam por correio para testar as drogas. Em Portugal é oportunizado como tráfico, então não podemos fazê-lo. Há países onde há um financiamento que permite, por exemplo, a deslocação. Recolhemos aqui, analisamos na cidade mais próxima ou no sítio mais próximo e há um transporte individual. E em Portugal poderia, ou seja, isto diminuiu imensos custos, porque o custo verdadeiro dos serviços de drug checking é, além dos equipamentos, ter uma equipa de laboratório sempre a testar. Ora, se tivermos uma equipa, todos os equipamentos centralizados em uma ou duas cidades e equipas nestas, em vez de ter 10 laboratórios espalhados pelo país, Portugal percorre-se num instantinho, conseguíamos minimizar isto. Ou enviar por correio ou arranjar a centralização das recolhas com um sítio onde, por exemplo, analisá-se. Poderia ser uma alternativa. E se termos financiamentos consistentes. Por exemplo, o Luís estava a falar dos cachimos. Desta perversidade que é do ICAD dizer às equipas que já são subfinanciadas que elas têm que incluir respostas que o ICAD não dá. Aconteceu mesmo agora na candidatura às salas de consumo assistido do Porto à móvel. Tem um financiamento minúsculo. A própria equipa teve que tirar dinheiro do seu financiamento para subcontratar a Cosmic Care para ir lá fazer drug checking 6 em 6 meses, que é o que eles conseguiram. Portanto, acaba por ser aqui perverter completamente uma resposta, retirando recursos para dar outro. Pronto. E tem que haver linhas específicas para o drug checking, que não há. Neste momento não há uma única linha de financiamento de drug checking. Nós fazemos drug checking, por exemplo, nas salas de consumo assistido, zero financiamento. A Cosmic Care custeia o drug checking nas salas de consumo, e por isso é que ele é só uma vez por mês. E o que acontece é que há uma linha de financiamento para a intervenção em contratos recreativos onde nós metemos lá o drug checking para a parte das festas. Pronto. Tipo, ao ponto fixo. O outro, completamente descoberto, devia ser, como há uma linha de financiamento para os programas de metadona, para os programas de troca de saringas, tinha que haver um serviço nacional de drug checking. Mas alguma associação que faça o drug checking em Portugal ou a Cosmic Care? A associação em existência tem um projeto chamado Be Safe, em Viseu, que faz drug checking em contratos festivos, mas de forma pontual. Ou seja, não tem um ponto fixo de recolha. Pronto. Só, neste momento, só a Cosmic Care é a que tem. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Em relação ao drug checking, eu acho que era possível criar-me um documento curto, por amor de Deus, para dizer, dado que o Estado, com o modelo atual das políticas de drogas, etc., a tirar as pessoas para comprarem no mercado negro, é um direito, ir pela questão dos direitos, que o consumidor saiba aquilo que está a consumir. E ter uma série, julgo que há uma série de notáveis e personalidades que vão mais da esquerda a outras áreas, etc., e alguns até inesperados, que assinariam isso como uma visão de direito. Membro-me que em Espanha, muitos anos atrás, mas disse a época da minha idade, um homem numa prisão espanhola pediu o acesso às seringas como um direito que ele tinha fora da prisão e que, ter ido preso, não lhe retirava um direito que ele tinha enquanto cidadão. Julgo que era possível imaginar uma coisa desse tipo, talvez constituindo a mesma coisa. Mas, para isso, até acho que... Repare, eu devia ser um homem informado. Agora, é verdade que já durmo muito, só consigo trabalhar umas 8 horas por dia e tinha a noção de que eventualmente vocês iriam ressubmeter, mas não sabia que tinham ressubmetido. Era bom ter um pequeno grupo de trabalho para tentar fazer a advocacia em relação ao vosso projeto, no sentido de o que é que é necessário do ponto de vista parlamentar, etc., para o agendamento e para aí fora, porque eu acho que não vai passar, mas que desse ponto de vista era importante perceber o que é que vão fazer os liberais, o que é que vão fazer alguns dos liberais do PSD, que vão pedir escusa e por aí fora, e mesmo o que é que vai fazer o Partido Socialista e não sei se não há condições para que o Partido Comunista se abstivesse num destes cenários. Portanto, vocês vivem em condições precárias, nós vivemos em condições ainda mais precárias. O tempo é, muitas vezes, que temos que inventar, mas eu penso que a articulação com estas estruturas sociais do grupo parlamentar do bloco ou dos autarcas e vereadores, etc., era muito importante para este e para outros assuntos. A outra questão que me parece que está mesmo na ordem do dia é que as pessoas precisam de ter sítios para consumir. O consumo injetado e fumado, complexo, chamemos-lhe assim, tem crescido, tem múltiplos fenómenos, desde a população LGBTQI, aos migrantes de áreas onde predominavam os opioides, a família dos opioides, como são todo o Sudoeste Asiático, etc., mas não só, tem aumentado. E, para isso, as estruturas onde as pessoas podem consumir de maneira mais segura e com outros serviços associados no mesmo sítio, são essenciais. Há um grande consenso, digamos, entre os expertos, experts, especialistas aqui e até instituições internacionais com a Organização Mundial de Saúde, da UNODC, agora há a Euda, que era o antigo, a OEDT, MCBDA, etc., que essas estruturas devem ser de pequena, média dimensão, múltiplas, ir pelo território para evitar os grandes supermercados da droga, que, habitualmente, são condenados à contestação normal. A gente tem que aceitar que essa contestação é normal pelas populações em torno desses locais. E, com certeza, que em Lisboa, pelo menos mais duas estruturas teriam todo o sentido que, no Porto, mas isto é quase a minha coisa, com o dinheiro que vai ter a unidade móvel, eu não vi as características técnicas da proposta, etc. Aquilo é um chamado, pense rápido, Pobre Moreira, a dizer que está a fazer alguma coisa e que é liberal. Ele tem razão numa das coisas que diz, que é, as cidades à volta do Porto, onde há consumos problemáticos, deviam ter respostas. Isso ele tem razão. Obviamente, o que ele quer é aquilo que imaginemos, mas é verdade. E há autarcas e presidentes de Câmara à volta do Porto e à volta de Lisboa que deviam ter a responsabilidade. Tenho tentado falar com a minha amiga Dalmada. Ah, não, aqui não há. Não há. Eu vou a Pragal. Eu vou a Pragal e a Embarda. Mas não, lá não há. E era fácil de resolver com uma estrutura relativamente pequena e barata isso. Portanto, esse movimento junto de câmaras e também confrontar o Partido Socialista, que tem uma série delas, com a necessidade de criar respostas de proximidade para este problema, nesta transição, era muito importante. Portanto, eu acho que isso é a nível parlamentar, eventualmente, de haver a possibilidade de criarmos uma visão conjunta sobre isso, mas também de agir localmente em determinados sítios para ver se podíamos avançar. E julgo que há coisas que poderíamos fazer. Desculpa, ter sido. Muito bem. Mais perguntas? Só mesmo duas repostas. Então, a minha ideia, como eu já disse, era de usar todas as drogas. A questão é, eu sei que é um caminho complicado, mas tem de começar a avançar, porque era da recheca e do eliminado, certo? Que ia ser drogas com... Portanto, agora a minha questão é, sempre foi porque eu já tenho esta ideia, já há muitos anos, já antes de conhecer o Bloco. É assim, como é que se fazia com as drogas? Iam ser, o Estado é que iria disponibilizar para as pessoas, porque eu sempre tive essa dúvida. Como é que se iria, pronto. A outra questão é, o autismo em Portugal está assim, como é que vamos diminuir, qual é que é o projeto de lei para, não é de criminalizar, mas tentar atenuar um pouco, porque é muitas vezes, pior que certas drogas, o consumo do álcool... O álcool mata muitíssimo mais gente em Portugal que as outras drogas todas juntas. Bom, o tabaco também. Mas, só porque eu sou um anti-previsionista de há muitíssimos anos mesmo, a questão é que temos que ter fórmulas de regulação ajustadas a cada substância. E isso quereria dizer que os modelos de quem produz, de como é distribuído, de como é o acesso, etc., são ajustados e diferentes. Por exemplo, para dar o exemplo da cannabis, que tem sido muito discutida, nós sempre dissemos que queríamos que o autocultivo, e aliás nós achamos que o autocultivo em desobediência civil em Portugal é pouco feito. Eu já uma vez em Itália fui de uma cooperativa para ver se a gente tinha presos, mas depois o tribunal disse que, em 88, o tribunal disse que aquilo era uma manifestação política, portanto não éramos traficantes de droga, e disse, mas acho que sim, os pequenos produtores eram essenciais, até para combater o modelo, que seria o modelo mais capitalista, de centrar num grupo de multinacionais a produção e a venda da cannabis. Portanto, esses modelos, sim, os conteúdos das... Olha, por exemplo, os cannabinoides sintéticos, estamos todos mais ou menos de acordo, que são muito a respeito e, portanto, não acho que as pessoas sejam aditas ou que queiram verdadeiramente os cannabinoides sintéticos, se tiverem boa erva e outras coisas. Isso, parece-me que... A outra tua questão... Como é que faz o autocultivo? Ah, em relação ao tabaco e ao álcool, eu acho que o proibicionismo não funciona. Venham-nos dizer que, então, proíbam o álcool, como se fez nos Estados Unidos há 100 anos, mas, na verdade, o fim do proibicionismo no álcool nos Estados Unidos foi um bocadinho revolucionário, porque foi feito de repente. Chegou-se à conclusão que aquilo tinha contaminado a justiça, as polícias, a criação das máfias e do mercado negro, etc. E tinha criado um desastre de saúde pública e, portanto, foi do dia para a noite, mas parece que essas revoluções já não estão, assim, muito na ordem do dia. Tabaco. Deixa-me só acrescentar uma coisa do álcool, que é, neste momento, temos que acabar com o tempo, não é? Só assim, neste momento não há respostas de tratamento sobre álcool em Portugal. São muito, muito poucas. A espera para entrar em tratamento de álcool são de meses e não há respostas de redução de riscos de álcool persistentes. Por exemplo, uma das coisas que existem são wet houses, em que são situações seguras onde as pessoas podem beber com redução de riscos e estarem acompanhadas. E não existe um wet house em Portugal, existem alguns modelos de centros de acolhimento que já permitem o consumo de álcool lá dentro, numa perspectiva segundo de riscos, mas têm-se implementado de uma forma persistente. E tem que haver mais respostas, no fundo. A senhora Catarina. Se for ser muito rápida, o meu discurso vai ser conservador e técnicamente estúpido, vocês vão-me por lá, só vai ser rápida e nem a nível do que é. Eu acho que, é para falar que há naves, é preciso que se avance à esquerda, ainda pensando bem como, não vou gostar de fazê-lo, não quero discutir isso, mas acho que há duas razões aqui. A primeira é que uma cedência à estrada à direita quererá dizer que se quer discutir recursos. Para evitar que se discutam recursos, temos que pôr o país a discutir avanços. Claro, é sempre preciso perceber, de ponto de vista tábico, exatamente onde é que põe o foco, mas é preciso. Por outro lado, também, porque a direita tenderá a querer a legalização da canábis numa perspetiva comercial e se a esquerda não tem nenhum projeto sobre autocultivo, etc., acabou, não é? Fica nas mãos do governo. Portanto, eu acho que nós não podemos ficar nas encolhas, ainda que tenhamos que ser taxados na forma como nós estamos. Em segundo lugar, eu percebo a questão de colocar, por exemplo, o drug sharing como direito. Eu acho que vamos ter pouco uma questão de saúde pública. Acho que é a única forma de termos avanços. Acho que precisamos de pensar como fazer, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista europeu, o local do que foi preciso, e eu sei que está aparecendo. É hiperconservador. Não, não, mas é a maneira como nós o vendemos também, depois quando temos que apresentar ao Instituto de Direito da Câmara de Lisboa. Em terceiro lugar, eu acho mesmo que as questões das autárquicas vão ser fundamentais para o que vai acontecer. Porque as... O que o senhor São Paulo fez tem a ver com Lisboa e com a situação de Lisboa. Também tem a ver com o facto de ser possível dele ter sido proponente, motor, de uma possibilidade da esquerda reunir, não é? Mas desde o trabalho que ele fez com o Miguel Portas na Câmara de Lisboa, ao que depois foi possível fazer, vindo desse trabalho, com o Bloco e o Governo de Terras para as coisas avançarem, foi sobre experiências concretas de proximidade. E de repente temos de responder aos nossos vizinhos de raio o que vamos fazer. E portanto, eu acho... Agora, é preciso ter cuidado com os modelos. Porque, por exemplo, mesmo o Porto e Lisboa são muito diferentes. Eu percebo isso dos municípios. À volta, mas não problema para o município, pelo centro, para Lisboa ou para o município. Mas o Porto é mínimo comparado com Lisboa. E portanto, percebem o que eu estou a dizer? A dimensão altera a forma como se responde. E eu não... Lá está. Absolutamente ignorante. Mas acho que nós devíamos ser capazes de construir uma proposta autárquica, que fosse não o modelo, o modelo é assim, pois baseamos muito na questão de Lisboa, mas que nos permitisse ter cadernos de encargos, digamos assim, para dimensões... Sabe o que eu estou a dizer? Claro. Mas é claro, dimensões diferentes do problema. E mesmo pensando que é do centro, da questão do centro, os centros, às vezes, não tem tudo o mesmo tamanho. E portanto, precisamos dizer... E finalmente, para acabar, o problema das drogas todas. É óbvio que o facto de haver algumas drogas ilegais, outras drogas criam imensos problemas. Estigmatização tem as drogas, mas também cria problemas, por exemplo, da forma de névoa, como o álcool é visto que é um dos melhores problemas do país. Portanto, os problemas estão de todos os lados, portanto, assim. Mas eu tenho muita dificuldade, e embora do ponto de vista de princípio eu seja contra todos os primitivismos, eu tenho muita dificuldade em perceber como, ou seja, eu percebia melhor esse caminho, se calhar, e acho que não era por ser mais nova, acho que é por ser um mundo um bocadinho diferente há uns anos, tipo nos anos 90, quando eu cresci, com a vida e com tudo, do que agora. Porquê? Vamos olhar para a marreira. Está sempre a aparecer coisas novas, não é? Como é muito difícil chegar, para ser para produzir cocaína. O que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que é legal vender fertilizantes para consumo humano? Não, mas por exemplo, se na madeira fosse legal cocaína, se calhar as pessoas não consumiam estimulantes sintéticos. O que eu digo é, se calhar nós dizermos que é tudo legal, é impossível. Ah, claro. Percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, começa a ser um discurso que bate na prática, quer dizer, eu não vou legalizar fertilizantes para os humanos. Não, mas eu acho que é as drogas tradicionais que expõem. Sim, claro. Pronto, é só isso. Como é que nós mantemos um discurso que é, por exemplo, não proibicionista, mas resolvemos este problema do facto da civilização estar a criar novas questões. Mas, Catarina, aí só evocando o meu passado de químico e bioquímico, uma coisa dá há muitos anos. Muitas destas substâncias, que se dividem em três ou quatro famílias, e que se estão a dizer, todos os dias aparece uma droga nova, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, tirando pequenas exceções, são muitíssimo semelhantes. E, portanto, o que faz esta mudança química constante de mudar lá uma coisinha e manter o princípio ativo é a procura de que ainda não sejam no radar das polícias. Portanto, a escolha daquelas que são... Eu tenho vários desafios a nível de saúde pública. Pois nunca sabemos o que é que as pessoas estão a consumir. Não se desenvolve estudos a longo prazo. Por exemplo, o MDMA, sabe-se perfeitamente a dose segura, tudo e mais uma coisa. Como é ilegal, começaram a aparecer catinonas sintéticas, que há sempre novas, 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 que há muito consumo na Madeira e nas Açores, e que depois é muito difícil dar uma resposta a isto porque não se sabe nada. E eu acho que quando falamos em regular as drogas, obviamente, se calhar há muito espaço até chegar à regulamentação de todas, mas é todas no sentido de as drogas que são mais usadas, que são consensuais, até para evitar este aparecimento constantemente de novas, que é uma resposta à prevenção. Sim, mas eu estou de acordo, estou de acordo, porque do ponto de vista político não é que de repente a esquerda apareça a dizer que a nossa prioridade é legalizar todas as drogas. Não faz sentido é bater contra uma parede neste momento e, por isso, se encontrarmos duas ou três chaves que nos parecem que são seguras, defensáveis e têm outra coisa, que as pessoas possam perceber. Eu às vezes brincava e dizia, quando a minha colega das Oblatas perceber porque é que a gente defende a legalização das drogas, a coisa está a vencer. E um dia lá fomos com a Pilar, que depois foi corrida pelo Patriarcado de Lisboa, foi mandada de volta para a Espanha por Público Cardial, ou lá como é que se chamava, e mais um gajo do PSD, que é o lado da OBJ, e disse, Luís, eu percebo o que é que tu estás a dizer. É a mesma coisa que eu digo, uma mulher está a trabalhar na rua, nestas circunstâncias, eu prefiro que ela use um preservativo e o gel e que usasse PrEP e não sei o quê, porque é a resposta que é necessária para aquela mulher naquele momento. Portanto, é muito importante que a gente não fique fechados numa coisa que não possa ser entendida para a maioria das pessoas que são, digamos, bem intencionadas, que têm espírito. E isso não me parece que é possível encontrar formulações que uma pessoa de bom senso possa entender o que é que se está lá a dizer. Muito obrigado.